Fala gente, tudo bem? Hoje traremos um vídeo sobre a questão de história do Enem. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere deixar seu like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, para ficar por dentro desse e dos demais conteúdos. Enem 2019. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a exigência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequeno nas aristocracias e nas oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estado da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para participação política. Letra A. Controle da terra. Letra B. Liberdade de culto. Letra C. Igualdade de gênero. Letra D. Exclusão dos militares. Ou letra E. Exigência da alfabetização. Então vamos para a resolução. Essa questão, gente, ela pode parecer um pouco confusa a princípio, mas ela é bem simples. A única alternativa que faz realmente sentido é a alternativa A. Porque na Grécia, na época de início da cidade-estado, você tinha a predominância de regimes que impediam que o povo participasse de funções governamentais. A letra A, ela fala sobre as pessoas que tinham posses de terra, que era um dos requisitos para a cidadania. Além desse requisito, a pessoa deveria ser homem, livre e nascido na cidade-estado. Um exemplo, gente, desse fator foi a Atenas, que era controlada por uma elite aristocrática oligárquica, de nome eupátridas, né, ou bem-nascidos, que tinham um poder econômico e político. Esse é um assunto muito interessante, muito abordado em história e em muitos vestibulares, tá? Não somente no Enem. Em breve a gente vai fazer um vídeo sobre as cidades-estado, portanto considere se inscrever no canal para ficar por dentro desse e dos vídeos de outras matérias de vestibulares, tá bom? Isso é tudo, pessoal, e até a próxima. E aí